Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é a construção de Brasília. Bom, já desde a instalação da República, em 1889, o Brasil já começava a pensar em mudar a sua capital, que estava no Rio de Janeiro, e passaram essa capital para algum outro local. Não tinha essa ideia de onde, mas na Constituição de 1891, que é a primeira Constituição Republicana, o Brasil já tinha um anexo dizendo que alguém poderia mudar a capital da União, ou seja, tirar a capital de onde ela está e colocar em outro lugar. Poderia ser trocado do Rio de Janeiro para São Paulo? Poderia. Poderia ser trocado do Rio de Janeiro para uma cidade no interior de algum estado? Poderia. Tudo isso dependeria de uma série de fatores. Bom, o que que motivou a construção de Brasília? O que que fez com que o JK falasse que ia mudar a capital e construir Brasília no meio do nada, no meio do cerrado brasileiro, certo? Primeiro, a ideia de aproximar o país, certo? Aproxima o país, ou seja, aproxima as regiões, ou seja, Brasília está no centro do país, então região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul estariam mais próximas, estariam mais interligadas. Outra coisa, defesa do território. Quando você tem uma capital no mar, próximo do mar, fica muito mais fácil de ser invadida, muito mais fácil de ser bombardeada, e uma capital no meio do país, literalmente no meio do país, faz com que fique um pouco mais difícil você chegar pelo mar, por terra e até por ar. Você consegue defender o país. E o Brasil vivia um contexto de guerra fria, todo mundo vivia esse contexto, todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Bom, e um dos principais motivos era tirar a capital dos centros urbanos. Por quê? Centros urbanos são referência de quê? Agitação política. Centros urbanos muito politizados, ou seja, Rio de Janeiro, operariado, militares, São Paulo, muito próximo, operariado, militares, tudo isso facilitaria uma ação, um golpe, facilitaria, fazia com que as pessoas tivessem medo, o governo tivesse medo de ter a capital ali, porque de repente, do nada, você poderia ser deposto, poderia invadir o seu palácio e assim por diante. Bom, a construção de Brasília foi feita por dois intelectuais, dois personagens da história do Brasil. O primeiro, Lúcio Costa. Quem que é o Lúcio Costa? Era um urbanista da época. Foi ele que projetou toda a urbanização da cidade de Brasília, o projeto piloto, o plano piloto, as asas e assim como é que é. Foi tudo ele que foi colocando, falando assim, olha, aqui é, aqui não é, aqui deveria ser. E o Oscar Niemeyer, que era o arquiteto, morreu recentemente, o Oscar Niemeyer, ele sim, foi o cara que projetou a esplanada dos ministérios, os palácios, ele que desenhou, e o Lúcio Costa que colocou tudo isso no lugar. Falou, isso fica aqui, isso fica ali, as ruas, as avenidas. Então, os dois personagens, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Bom, só que todo grande projeto brasileiro não fica aquém de críticas. Todos esses projetos terão críticas. A primeira crítica, e uma das que até tinha o fundamento, é que aumentaria a inflação. O Brasil já vivia uma inflação alta desde o governo do Dutra, até o governo do Vargas e no governo do JK, a inflação sempre estava crescendo e comendo o salário do trabalhador. E, óbvio que a construção de Brasília ia precisar de recursos, ia precisar de empréstimos, ia precisar de tudo isso. Isso aumentaria a inflação. E um outro ponto, que aí é, ao mesmo tempo, uma motivação de tirar a capital do país dos centros urbanos, também será uma crítica para alguns, porque isolaria a sede do governo. Do mesmo jeito que o governo estava preocupado em tirar a sede do governo de lá, isolaria a sede do governo, fazia com que a população não tivesse mais acesso ao governo, não tivesse mais acesso ao palácio, a ver o presidente, a saber o que está acontecendo. Então, a população ficaria perdida por conta dessa mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Bom, muito obrigado. Obrigado.